Estamos de volta, sejam muito bem-vindos a mais uma seriezinha aqui no canal, e dessa vez um jogo que eu estou aguardando há muito tempo pra jogar, aproximadamente 6 anos que foi o tempo que esse jogo saiu, porque quando ele saiu eu estava na faculdade e não tive muito tempo nem pra assistir nem pra jogar, e aí quando saiu o 2 eu não tinha jogado o 1, aí eu não vi nada e também não joguei nada, eu também nem tinha um PC e nem um console pra jogar na época porque não rodava, mas agora finalmente, depois de muito tempo, e também agora que ele está na Steam eu posso aproveitar Good of War, o Bom da Guerra, conhecido carinhosamente por alguns como Bom da Guerra, nosso querido Kratos, estou muito ansioso, pode-se dizer que eu sou um virgem de Good of War porque eu não sei absolutamente nada sobre esse jogo, pra ser justo na verdade, acho que eu joguei o 3 no Playstation 2 quando era bem pequeno e eu não lembro de muita coisa, eu sei que ele era do Olimpo e ele matava muita gente, inclusive aqui um aviso pra todo mundo, o jogo é violento, então vai ter bastante sangue, eu acho, porque os outros tinham, mas não sei como ele está agora né, porque agora é uma nova temática, uma temática nórdica, então agora sem mais delongas, vamos usar um novo jogo que eu estou ansiosíssimo pra jogar esse jogo mano, cadê meu mouse aqui? Novo jogo, iniciando um novo jogo, ah também preciso avisar vocês que eu dei uma configurada aqui, eu comecei um jogo novo só pra configurar algumas coisas e o jogo está dublado em português e legendado em português, mas eu não consigo mexer na legenda, a legenda não é pequena tá, eu dei uma mexida ali pra ligar ela, mas eles só tem opção ligar e desligar, nem sei onde era mano, então eu não consigo aumentar ela, ela não é pequena pra quem está no PC, mas pra quem está no celular, talvez fique um pouco pequena tá, só precisa avisar isso que eu não consigo mexer, eu também achei minha câmera um pouco devagar no 4, vou voltar no 5, só pra ficar mais game, agora sim vamos dar um novo jogo, eu quero muito jogar mano, confirmar, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê mano, quero uma história, quero uma história destinada a jogadores que querem vivenciar a história, não, quero uma experiência balanceada, jogadores que querem uma aventura, quero um desafio, é destinada a jogadores que querem uma experiência de combate mais complexa, acho que a gente se encaixa aqui mano, quero um Good of War, nem fudendo, nunca joguei Good of War né mano, cara vou botar um desafio, mesmo nunca tendo jogado, eu acredito nas minhas habilidades gamers né, vou escolher um desafio, e olha lá, olha lá ele, ele tá meio puto né mano, ele é meio puto na verdade, tem uma mão na árvore, eu vou abraçar a árvore? Eu sou amigo das árvores? O Kratos é amigo das árvores? Ele faz parte do movimento Greenpeace? Ué, ele tá meio, tá olhando meio bravo pra árvore agora né? Kratos? Pressione lá ou pra brandir o machado Leviatã Que isso cara? Noinor é amigo das árvores? Nossa senhora, eu vou quebrar essa árvore toda Toma 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 Tô puto, tô puto, tô ficando puto Tá, porra Cortei uma árvore em cinco machadadas Viado É, realmente acho que eu não amo muito árvores não mano, ele me enganou ali por um tempinho Mas já cortou ela E por que a árvore tinha uma mão mano, não entendi Olha o mamilo do Kratos velho Ué Soltou Amarra aí Kratos, tá amarrado pô Aí pô, falei pra você mano Amarrar direito isso aí Achei um pouco Atreus Cara, não vi muita coisa no jogo, mas isso aqui eu sei né, isso aqui é meu filho Obviamente Entre no barco garoto Ah porra Mandei o moleque pro barco O que que nós vamos fazer de barco? Navegar pelos mares Ele é meio puto né, com tudo Que isso? O cara pegou uma... um tronco de 99 milímetros Nas costas velho Caiu aí Pressione WSD pra mover Claro que morro mano Mano, o cara é muito forte velho Tá maluco E aí filhão? Ainda quer que eu amarre no barco? Pode ser mano, pode ser Nossa, vai andar de barco? Nossa, eu tô com um tronco enorme Como que não vai carregar isso aqui? Ah, é tronco boia né, o burro imbecil Vai ser bem fácil mesmo Mano, o cara pega uma árvore com um braço quase velho Garoto Garoto Nossa Cara, na minha cabeça isso é muito mais difícil, tá ligado? Mas ele só literalmente amarrou no barco E é isso aí, tá ligado? O treco vai boiar Vamos embora mano Começamos o jogo andando de barco A jornada, as árvores marcadas Siga o rio corrente... Siga o rio correnteza abaixo WSD move o barco, tá? E aí filhão, como é que foi a escola? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente Mano, que jogo bonito Tudo está diferente garoto Ricardo Juarez Sim senhor Nossa, porque aqui tem neve? Lá não tinha mano A gente chegou em outro... Calma, é aqui... Cara, a gente fez tudo isso pra andar 3 metros de barco É sério? Pô, você levou o bagulho nas costas, Kratos Era só levar nadando, velho Porra, todo esse trampo pra andar 3 minutinhos de barco e acabou Mano Por que eu preciso de uma árvore tão grande também? Cara, é muito forte, cara Eu tô impressionado Eu vou dar isso aqui pra bater em alguém? O que é que tem neve, velho? Eu esqueci que eu tava numa pergunta interna Porque lá não tinha neve, não, de eu cortei a árvore Eu tinha Tentando lembrar, acho que não Mauro Castro Será que é irmão dos Castro Brothers, mano? Pô, filhão, espera nós aí, mano Que eu tô carregando um tronco no ombro, né? Tá pesado, velho Quer dizer Pra ele não deve estar Pra mim estaria muito, né? Dá pra correr, não dá Nossa, a gente mora aqui Olha a minha casinha, mano Olha que lindo Olha aí, tem uma clarabóia bem ali, ó A gente recebe nossos convidados E aí, filhão, onde é que eu boto isso aqui? Aí, bota aí mesmo Tem mão na preda O que que é as mãos na preda? Tô entendendo nada, mano Onde que meu filhão vai? Vai fazer as tarefas de casa, né, mano? Caralho, o moleque tem oito anos E é todo tatuado, velho Alô, conselho tutelar? Ah, tem um corpinho Quem que é esse corpinho, velho? Eis que vejo minha mãe Eis que vejo meu pai Eis que eles me convocam Eis que eles me convocam O moleque tá temperando o corpo, velho O que é isso? Jogando manjericão Eis que eles me convocam Eis que eles me convocam Eis que eles me convocam É o pai Mano, quem que é esse defuntinho, mano? O jogo é de triste Nem fudendo que o jogo é de triste Ela tá pronta Cara, o Kratos tá seco, viado Só no Zen Peak, né, Kratos? Encontre seu caminho Você está livre Mano, por que ninguém me falou Que era jogo de triste, velho? Mano, quem que é isso? Mano, você vai ficar mal Mano, será que é a esposa do Kratos? Kratos tem esposa, mano? Pô, mas tu é burra, hein, filhão? Esperava um pouco mais, mano. Na moral... O bagulho tá quente, né, porra? Desculpa. Não, relaxa. Aperte. Vá fora e mama. Desculpa. Esta faca... Era dela. Era a mãe dele. Agora é sua. Ela disse no Alcassar. O que sabia? Mostre. Caraca. Agora? Sim. Mano, o Kratos é muito poucas, velho. Mas ela morreu do quê, mano? Pô, achei que eu ia chegar aqui, mano, decepando cabeças, tá ligado? Tô aqui enterrando minha esposa. O que vamos caçar? Você vai caçar servos. Onde? Siga o rastro dos servos. Certo. Ahn... Pra cá. Paizão, mano. Paizão. Cara, é muito poucas, velho. Mas por que que tem mão nas predas? A jornada. As árvores marcadas. Casse com atrius. Tá, calma. Deixa eu dar uma observada aqui, mano. Como que minha esposa faleceu? Por que que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver a jornada. E aí, a gente vai pra montanha? Depende de você. Casse. Casse. Cara, paizão do ano. Já tô percebendo, hein, mano? O cara é muito poucas com o filho. Esse moleque sabe caçar mesmo ou ele tá inventando? Tem alguma coisa aqui? O que você achou? Pegadas. Cadê? Vou procurar mais. Boa filhão, boa filhão. Vai caçando aí, mano. Vai caçando aí que eu vou procurar loot. Opa. O que é isso? O que é isso que eu peguei? Hacksilver. O que é isso aqui? Lama, lama. Faltaram essas. Aqui, ó. Ah, quase. Mas não é servo. Viu? São muito largas. Ué, é leão, então. Sua mãe ensinou bem. Moleque aprendeu. Moleque aprendeu bem. Ah, é foda, né? Que a gente acabou de enterrar ela, mano. Pô, não podia esperar também um pouquinho aí pro moleque se recuperar, Kratos? Pelo amor de Deus aí, mano. Já chegou botando... Ué, o que é isso aqui? Loot altamente secreto. Porque abrir o baó era muito difícil, né, mano? Caralho, eu meti a marreta no bagulho. A marreta, no caso, é a minha mão, né? O que é isso? Achados e perdidos. Brinquedos encontrados. Um de quatro. Calma, calma. Que o pai é um explorador aqui, mano. Explorador da natureza. O que que eu deixei passar? Pra cá, ó. Certeza. Ah, não. Eu vim dali. Pode ir indo, filho. Tô só explorando aqui que eu sou um explorador nato. Cara, aqui é jogo bonito. Puta merda. Mais pegadas? É. Mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Javali é bom? Deve ser gostoso. E agora? Ué, pula. Espaço pra pular o vão. Vou pular em vão aqui, ó. Toma. Por aqui, garoto. Caralho. O moleque é bom. Não vou tirar os méritos dele. Aonde, meu Deus? Aonde? Aqui? Ali, ó. Pressione lá pra pular e saltar. Tá bom. Cuidado, filho. Corre, corre, corre. Devagar, garoto. Ué, não. Devagar, devagar. Você está caçando o servo. Não apostando corrida. Caralho, eu ia correr atrás do servo. Não correr atrás do servo não, filhão. Que a gente tem que pegar esses baús aqui, mano. Por isso que eu mandei ele parar, tá ligado? Aí, ó. O pai tá luteando nessa porra. Tá, tem um bagulho ali. O... O... What you say? Dá pra ir ali, mano? Não. Tentei me jogar, mas ele... Ele não deixou. Vambora, filhão. Isso aqui é seguro? Acho que não. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abra espaço. Sai fora, porra. Tem um corvo me assustando. É, pressione um pra equipar o machado Leviathan. Segure lá o pra mirar. Puta que pariu. Vá. E agora? Nice, filho. Deixa comigo. Pressionei a repra... Ah, meu machado retorna. Tipo um bumerangue. Caraca, legal. Está ali. Calma. Ah, mas tu é muito burro, filho. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Só melhore. Atrás dele. Mano. Uxi. Perdeu. Atrás dele. Perdeu o direito de ter um arco, filho. Você agiu com muita imprudência. Tem que aprender que na vida a prudência é melhor do que a imprudência. Gostou, filhão? Eu que fiz essa. Ué. Ah, mas que porra é essa aqui agora? Não. Você não está pronto. Deixa que o pai cuida. Pressionei lá para o ataque leve e lá para o ataque pesado. Puta merda. Calma, como ele desvia? Espaço. Prendi. Calma. É assim mesmo? Fea da puta, fea da puta, fea da puta, fea da puta. Toma, Nilba. Deixa eu testar o pesado. Caralho, eu levanto ele no ar. Pai em cima? Aonde pai em cima? O que está falando, louco? Dou o trabalho de abate. Decesso de Draugr. Nossa, mas tem dois. Ué. O cara me desceu o chumbo, velho. Vem cá. Pode vir. Pai é bom. Seu merda. Ué. Ué. Mas eu pedi para ele desviar ali. Não desviou? Aí a culpa não é minha, né? Calma que eu não estou vendo o cara. Relaxa, filhão. Relaxa. Caralho, cara. Ai, filho, eu morri, mano. Não sei o que eu faço, velho. Caralho, é difícil no modo difícil, né? Quem diria, mano? Calma, calma. Estou prendendo, velho. Me dá uma colher de chá aí. Está maluco? Mano, mas é muito difícil porque eu pedi para desviar, ele não desvia, né? Não é porque eu sou ruim. Com certeza é problema do jogo, mano. Você não está pronto. Deixa comigo, filho. Caralho, que vergonha. Morri no tutorial, velho. Vai, seu bosta. Ah, toma nesse teu cu. Toma. 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 Ajuda aqui, filho. Porra. Está aí em cima onde, louco? Ah, tá. Entendi. Opa. Calma que o pai está jogando. Ah, aprendi, mano. Era fácil. Cala a boca, filho. Desculpa. Toma. Toma. Ó, gol pesado. Sai daqui. Desvia. Ah, agora eu aprendi, mano. Agora eu peguei a gameplay. Vem, seu merda. Ó. Ah. Aprenda com os seus erros. Ah. Tem um defunto. Não acabou. Eu estou vendo o defunto, filho. Calma. Ah. Ah. É só um, né? É só confirmar aqui, mano. Só um. Seu merda. Toma. 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 Dá para eu jogar meu machado igual eu fiz no bagulho? Ah. Ah. Pressione o quê? Ué. Ah, agora... Ai, tem mais um, filha da puta. Ainda bem que me ensinou. Ué, como é que bloqueia? Não, calma. Deixa eu testar. Ah. Atrás. Toma pro gado. Relaxa, filhão. O pai tá no game aqui. Calma, eu quero bloquear de novo. Vai, ataca aí, seu bosta. É, eu tomei. Nossa, achei que eu tinha bloqueado. Olha isso aqui, filho. Aprenda aqui. Tem outro. What? Não acaba nunca. Filhão. Ajuda aqui, filhão. Ah, what the fuck, man. Mata aquele ali que ele tá semi-morto. Filha da puta. Pô, esse aqui foi perfeito, hein. Reflexos rápidos. Vem cá. Vem cá, reflexos rápidos. Desvia. Tava longe. Eu vou brincar com você. Você é minha presa. Caralho, pega na volta. Mano, que jogo. Ai. Nossa, meu peito tá duro. Que jogo gostoso, velho. Filhão, você viu essa daqui, filhão? Eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta. Continue andando. Continue andando aí nessa porra, que o pai tá puto, porra. Que que é isso aqui? Encontre pedras de saúde pra recuperar saúde. Bacana, bacana mesmo. Que que é aquilo? Calma, filhão, que o pai vai explorar um pouquinho. Pode vir pra cá? Que que é isso? Ah. Eu posso vir pra cá? Ou é pra cá o objetivo? O... CRN. Que que é isso? Não sei. Tô me perguntando. O baú tá trancado com magia rúnica. Encontre e solucione os três selos pra destrancá-lo. Ah, e fudeu, né? Que que é um selo... Ah. Isso aqui... Ah. Um de três. Tem mais um aqui, ó. Calma, falta o N. Ali, ali. Calma, Nilba. Pô, eu quero um bagulho bom aqui, mano. Que que é isso? Farinha. Maçã de Undun. Idun, na verdade. Lendário. Você encontrou uma de três maçãs de Undun necessárias pra aumentar sua saúde máxima. Uh. Maçã de Undun. Maçãs de Undun... Ué. Yolun? Eu não sei ler essa porra, foda-se. São o alimento favorito dos deuses. Encontre as nove maçãs espalhadas pelo mundo em baús trancados com magia. A cada três maçãs coletadas, você aumenta sua saúde máxima. Tá bom. Aprendeu a sair, filhão? Maçã de Undun é gostoso e te deixa mais forte, viu? Onde que eu tenho que ir aqui, filhão? Cara, eu gosto de explorar esse tipo de jogo, mano. Nossa, tô sentindo que eu vou viciar nisso aqui urgentemente. Pode vir pra cá, filho? O servo foi por aqui. Tem mais pegadas. Calma, filho. Eu vou te ensinar outra coisa, que é a exploração. Segue eu, filho. Ele quebrando isso aqui não dá, mano. Onde é que eu vim parar nessa porra? Ah, se não tem uma maçã do Undun aqui, mano. Se liga. Tem uma maçã do Undun? O que que é isso que eu peguei? Hack Silver. Pra que serve um hack? Ohhhh! Aquilo que a gente viu do outro lado. Pressione E pra usar corrente. Caralho, o filho... Meu filho veio. Ué, alô? Ah, o que que é isso aqui agora? Eu não sei lutar contra lobos, filho. Eu não sei o golpe deles. Filha da puta. Eu não sei o golpe do lobo. Filhão! Me ensina como lutar contra lobos. Aprendi. What the fuck, lobos? Toma. Filho, lobo, é perigo. Perigoso demais. Ah, não tem porquê. Mano, onde é que eu vim parar, mano? Nossa, explodi tudo. O que que é isso que eu peguei? Uh, brinquedo. Os lobos não eram malvados. Ué. É. É. Imagino que sim. Tadinhos então, mano. Mas é foda, né? O foda é que eu não matei nem pra comer, tá ligado? É porque eles eram meio agressivos comigo. Que que é isso que eu peguei? Carteira. Não pode mais usar. Nós sim. Top 5 pais do ano. Tá vendo, filho? Se você achar um difuntinho, mano, pode pegar, tá ligado? O dinheiro dele. Não tem problema não, mano. Alô, polícia. Apenas uma brincadeira, tá? É apenas o que o Kratos ensina. Eu não ensino isso, não. Filho, não rouba dinheiro de difunto. Fica o ensinamento aí, mano. Tá vendo? Tá. O lobo é muito mais difícil que os dragões ali, mano. Eu achei meio difícil. Eles atacam longe, tá ligado? Tá, exploramos bem. Tem mais coisa pra cá? Puta merda. Tem mais coisa pra cá, família. Eu não sou de... Olha lá. Tá um difuntinho, tá vendo, filho? Pode roubar. Cuidado com a beira, garoto. Tá onde a gente tava, ó. Cara, eu não sou de deixar coisa pra trás, né? Isso que eu ia falar, às vezes eu ser interrompido. Meus próprios pensamentos. Valeu, já peguei. Ok, mano. Exploramos bem. Dá pra correr no jogo? Shift. Acho que não. Só acho que quando eu tá em combate, né? Dá pra derrubar isso aqui? Oh. Ah. Eu gosto. O que é isso? Hacksilver. O que eu faço com o Hacksilver? Espero descobrir em breve, mano. Tem uma bandeira ali. O que é isso? Ali em cima. Ah! Ali! Caralho. Cara, que bicho bonito. Mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos. Sem desculpas. Tome essa. Você tá com seu pai. Pode vir, filho. Mamãe não deixa, mas o papai deixa. Olha! Olha lá ele! Olha lá ele! Pode devolver meu arco agora? Ué, você acerta? Segue acertando aqui. É, é isso que eu ia falar. Melhor chegar mais perto. Melhor chegar mais perto, né filho? Depois da última vai ficar até feio pra mim, mano. Um monte de gente vendo aqui é foda, tá ligado? Calma que o jogo teve uma cutscene. Tem nada. Tá ligado? Depois de cutscene os cara falam, vai pra lá! E aí que eles escondem coisas. Eu não quis me levar. Também? O que você fez na primeira vez que eu levei? Ela queria isso. E... Estava na hora. Ok. O que que tá travando quando troca de área, mano? Meu PC era pra aguentar esse jogo, tranquilo. Droga! Ah... Barra de saúde inimiga. Durante o combate, a barra de saúde do inimigo é exibida acima dele. Quando recebe dano, está na mira de Kratos. Ué, não tava assim até antes? Até agora? Cara, eu posso jogar o machado até ele morrer? Ué... Nossa, mas aí tem uns nove inimigos agora, né? Ha! Ruim! Ruim! Tô brincando, porra! Tá louco? Eu quero pegar isso aqui que tá... Toma! 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 Brincadeira! Era bait, pô! Agora a gente puxa aqui, ó! Errou ruim! Ai, 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 ai! O pai pegou essa gameplay. O pai tem essa gameplay de Kratos. Uh! 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 Ajuda, filho! Porra! Uh! 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 Errei, mas eu quero pegar na volta. Toma nesse teu cu, porra. Tá louco, caralho? Mano, acaba! Eu não vou tomar dano, eu vou pegar o bagulho já. Ué, o cara tá todo fudido já. Pega essa XP que o pai pegou, mano. Tá, e agora? Eu quero. Eu quero, como que eu pego aquilo? Cara, tem um baúzão dos irmãos, como que eu pego isso? Papo reto. Ah, esse aí? Não, calma, eu quero pegar o outro. Um bagulho aqui. O que é isso? Puxar corrente. Ah, passa aí, filho. Segure, mirar. Ué, por que que eu miraria? Mira aí. Pode soltar? Filhão, eu não entendi. Pressione lá, ó, pra arremessar o machado. Arremessa, ó. Se liga. Tá lá. Abriu ali, ó. Abriu ali, eu vi que abriu ali. Ah, ali. Ah, congelei. Você viu? Calma, filho. Deixa eu só pegar um bagulho aqui, mano. O pai é um explorador nato, né? Se liga nessa daqui. Maçã de Andum. Carteira. Como que eu vou ali em cima? Tá, eu imagino que eu vou ter que puxar depois, né? Ah, e agora a gente puxa, ó. Travou. Mas foda-se. Oh, muito loot nesse jogo, mano. Tô me deliciando. Nossa senhora, mais um caminho. Relaxa, filho. Relaxa. O pai sabe o que faz. Uh, Hack Silver. Gosto, gosto. O que faz? Cara, algum dia a gente descobre, né? Mas por enquanto, vamos explorar. Mano, o cara, ele tem essa força nos braços. O que é isso? Filhão, sai de perto. O que é que tem isso daqui aqui? O que é que eu usaria aquele treco ali? Não dá pra me mirar ali? Ah, eu miro onde eu quiser. Calma que tem mais coisa pra cá. Como é que eu vou aqui, mano? Tem um balzão dos irmãos. Como que eu passo daqui? Aqui que tá aceso? Ué. Ha! Ha! Acho que o pai não ia ver isso, porra. Tá maluco? Abre aí, mano. Cara, é uma força que ela dá até vergonha pra nós, meros mortais, né? O cara faz com tanta rapidez, tanta facilidade. O cara mete a mão no baú em vez de abrir. É isso aí mesmo, filho. Tem que ser bruto. Curinha. Nem precisamos, mas tamo aí, né? Ali é onde a gente nós brigou. Põe um lobo. Ah, não. Lobo não, mano. Lobo não. O que é isso aqui que eu achei, velho? Ali foi de onde eu vim. O que é isso aqui? Nárnia? Quebra tudo. Foda-se. O que é isso aqui, mano? É o armário de Nárnia? Oi. É a princesa e o lobo. Nárnia? Sei lá, porra. Lê aí. Novo trabalho. Odeio trabalho. Além do mito, um de onze. Sei lá, mano. Achei um tra... Quase que eu não vi isso, hein, mano. Novo santuário encontrado. O que é isso que eu achei? Dá pra fazer alguma coisa? Sei lá, mano. Eu achei que era o armário do leão e a feiticeira, mas aparentemente é o armário dos leões que comem o sol e a lua. Dá pra quebrar isso? Vai aqui, né? Tá bom, filho. Exploramos bem aqui. Desculpa. Fiquei meio bravo. Não sei porquê. Exploramos bem. Exploramos gostoso. Vamos continuar. Mano, o combate desse jogo é uma delícia, velho. Eu não sei explicar. Explicar não, né? Vamos falar direito. Explicar. Vai que corta, né? E aí, filhão. Cadê o cervo que a gente tá caçando? O quê? Tô vendo nada, filho. Eu não vi nada ainda, filho. Calma, eu sou meu filho também. Segure lá o... Tá, calma, calma. Vou mirar na cara, né? Pra não machucar o bicho. Quando o alvo estiver alinhado, pressione F pra atirar flecha. Mantenha a postura. Ué, não dá pra acertar a cara dele? Nossa, tem que judiar, mano. Aí não. Aí não gostei. Aqui no coração, pelo menos, ó. Não foi onde eu mirei. Consegui. Ótimo. Mas tadinho do bicho, cara. Nós vai comer? Se nós vai comer, eu me sinto menos mal. Agora, se matou por matar, não tem nada a ver, tá ligado? Ele... Ele tá vivo. Mata ele, filho. Ele tá sofrendo. Sua faca. Não. Termine o que começou. Será que ele vai, mano? Mata logo. Tá sofrendo, bicho. Não dá. Não dá. Mata logo. Porra! Morreu. Pô, mano. Fazer o bicho sofrer oito minutos aí, filho. Pelo amor de Deus. O que é isso? Eu. Pô, é foda, né, mano? Ele tentou, tá ligado? Mas na hora de jogar flecha, eu tava feliz, né? Tô a faca, filho. Poxa! Andréus! Meu filho, filho da puta! Que isso, cara? Mano, o bicho é enorme! Gente, mano. Aqui, eu. Ah, vai o tu. Vamos enfrentar isso. Não temos escolha. As marcas... As árvores marcadas. Derrote o Troll. Flecha de Atreus. Uma pausa aqui com o boleto, Troll. Um minutinho, mano. Pressione F pra mandar Atreus atirar flechas. Segure Lau e pressione Lau pra alvejar um inimigo específico. Inimigos ficam distraídos e param de atacar Kratos quando uma flecha os atinge. Tá, acho que entendi. O número de flechas que Atreus pode atirar é indicado no canto inferior direito. Após atirar, Atreus leva um tempo pra recarregar as flechas. Tá bom, entendi. Atira, filho! Atira, filho! Pode tomar nesse teu cu, porra! Tá bom, vamos lá. Ué, não toma dano. Ai! Tá louco! Tem que acertar onde? Tem que acertar no machucado ali? Que isso? Tá matando no meu filho, louco! Ah, o bicho toma dano sim, ó. Agora que eu vi. Ele que tem que tomar cuidado. Olha isso aqui, filho. Filho da puta! Flecha ele, flecha nele! Eu não tô... Ele é forte demais. Mas também, tu fica do lado dele pra dar flecha, filho. Cuidado, pai! Ah! What the fuck, man? Tem cura aqui, mano? Tem cura aqui. Puta que pariu. Feita não. Eu tô atacando porque ele... Filho, cuida dele aí, mano. Eu vou ficar de longe, tá ligado? Você não presta muito pra isso, não. Deixa com o pai. Vem, 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 seu pau no cu. Relaxa, relaxa. O pai tá no game. Não pisa em mim. Flecha nele, flecha nele, filhão. Aí, boa. Ficou louco, ficou louco. Ele tá louco. O que eu faço quando ele tá louco? Ficou louco. Calma, filho. Relaxa, o pai tá no game. Não pisa no meu filho. Não pisa em mim também. Ué, esse golpe eu não sabia. Esse golpe é novo. Não pisa em mim, cara. Oh! Flecha nele, filhão. Ele não tem flecha. Ô, moleque incompetente. Vai, vai, vai. Relaxa, filhão. Vai bater de novo? Tô ligado com o seu segundo golpe já. Não tem flecha ainda não, filho? Ah, nem pegou, mano. Nada a ver. Mano, o cara é muito bruto, cara. Tá quebrando tudo, velho. Mano, o que eu tô mudando de encostar nele? Deixa comigo, filho. Deixa comigo. Flecha nele. Deixa ele puto. Nossa, ele gastou tudo já, mano. Ô, moleque incompetente. Tá tudo só com controle. Tudo só com controle. Não consigo mais falar, mano. Ah, nada a ver, cara. Nem pegou isso, men. Porra. Vai, porra. Mantenha o controle, garoto. Mano, meu filho, fica gastando as flechas, velho. Eu não mandei você gastar suas flechas, filho. Nossa, ficou louco. Ficou louco, louco, louco. Toma na bunda essa daqui, ó. Eu aqui, seu merda. Toma na cara, toma na cara. Vai pegando essa daqui, ó. Vai, vai. Relaxa, filhão. Puta merda, quase que eu fui. Ah, esse golpe é que é sacanagem. De novo? Pega ele, filho. Flecha nele. Vai ter que ser de longe. Tô com medo. Errou. Errou. Travou tudo. Foda-se. Pressione lá ou pra atordoar o inimigo. Quebrei o pescoço de um bicho de nove metros. Toma isso aqui. É, acabou já, filho. Acha que eu tenho medo? Caralho, o moleque ficou louco, mano. Tá louco, filho? Você não é nada pra mim. Garoto, olhe pra mim. Olhe pra mim. O moleque é um psicopata, mano. Olhe pra mim. Conseguimos. Você não está pronto. Que? Isso é sério? Porra! Eu achei o cervo. Provei meu valor. Como não tô pronto? Nós vamos pra casa. Não fico doente há muito tempo. Eu consigo. Você não está pronto. Toma essa do seu pai. Ah, você não tá pronto não, filho. 113 de XP nos bolsos de Kratos. Mano, por que ele fica travando? Volte pra casa. Nossa. Calma. Calma, Kratos. Um minutinho aí, mano. Ele e seu filho. Novo trabalho de abate. Triturando trolls. O defuntinho. Relaxa, filho. Eu tô explorando, porra. Tá louco? Mas matou um troll aqui, mano. Novo registro adicionado. Bestiário. Cara, essa luta com troll foi muito bom, mano. Pena que eu morri no finalzinho, né? Queria ter passado de prima, mas não deu. O que é isso aqui? Curinha? Tem alguma coisa aqui dentro? Ué, tô sem meu machado. Dá pra entrar aqui? Acho que não. O que você tá fazendo, filho? Tá louco? Atira nele. Atira nele. Pode pegar. Atordona inimigos. Há uma barra de atordo... Ah, vá lá. Há uma barra de atordoamento abaixo da barra de saúde do inimigo. Atacar o inimigo várias vezes em seguidas causa dano de atordoamento. Preenchendo a barra ao completá-la, o inimigo é atordoado. Pressione lá ou para agarrar o inimigo atordoado. Flechas e ataques desarmados causam dano de atordoamento adicional. Kratos pode trocar para ataques desarmados ou arremessar o machado ou embailá-lo pressionando um. Tá, calma. Deixa eu trocar pra minha mão aqui, mano. Deixa eu testar aqui, filho. Bate nele, não. Toma. 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 Do chão, mano. Que isso? Eu vou lutar na mansa daqui, mano. Quero nem saber. Vem cá, seu merda. Vem cá, seu bosta. Próximo. Qual que é o próximo? Chute. Toma. 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 Chute. Errou. Outro chute. Errei. Flecha nele, filho. Flecha nele. Eu quero rasgar ele no meio. Não quero matar. Aí, ó. Yes. Viu só, filhão? Acabou. Eu quero explorar, mano. Acho que acabou. Uh. O que veio de bom? Hacksilver. Prendeu? Sai, filho. Vidinha. Cara, nem precisava, tá ligado? Mas vou aceitar. O que é isso aqui? Oxi. Azul não dá pra acertar com o machado? O que é isso aqui, filho? O que é isso? Novo trabalho. Câmaras ocultas. Ocult e dei? O pai não consegue abrir as portas, né? Quieto. Pô, também que perguntinha, né, filho? Pô. Se o pai não consegue abrir as portas, o pai não consegue abrir as portas, né, mano? Tá ligado? Mas também não precisava ter mandado um quieto, assim, seco, tá ligado? Cara, eu vou no machado agora. Vem cá. Toma. 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 Pode vir. Flash naquele ali, filho. Flash naquele ali, ó. Toma. 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 Opa. O que é isso? Termina. Quem que é o próximo? Rui, Rui, Rui. Oh. Oh, peguei essa gameplay já, mano. Eu tenho essa gameplay de Kratos. Tem mais alguém? Vem com o pai, porra. Alô? Ah, que que é isso, meu Deus do céu? Oxê. Que coisa é aquela? Sei lá, não tá tomando dano não, filho. Bicho, não toma dano. Alguns inimigos são resistentes ao machado Leviathan, então vem cá. Vem cá, você. Muito longe, muito longe. Calma. Toma. 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 A dor do salteador. Alô, tio Flávio. É... Eu disse pra ficar calado. Mano, que é isso, cara? Caralho, paizão do ano, velho. Tá louco? Tem mais nada pra eu pegar aqui, não? Acima delas manos? Não. Tá, então tem uns inimigos que não adianta ir com o machado. Tem que ir na mão mesmo, né? Tá bom. Aceito, velho. Calma, aqui é a minha casa. As árvores marcadas. Volte pra casa. Caralho, aqui é a minha casa, mano. Aqui é o quintalzinho de casa. Ah! Sei lá, porra. Mano, o Kratos... O Kratos não tem como. Tem algum loot pra eu pegar aqui no meu quintal, mano? Só um minutinho, filhão. Não. Tem umas predas aqui, velho. O que que é essas predas? Dá pra mexer nas predas? Cara, tem uma runa aqui. Eu tô ouvindo uma runa. Ah, mano, mas eu não sei não, tá ligado? Acho que não tem nada pra eu pegar, não. Ah! Pelo amor de Deus, né? Acho que eu vou deixar um lootzinho desse aqui pra trás, velho. Achados e perdidos. Brinquedo. Brinquedo! Brinquedo! Você é um brinquedo! Só deixar o meu machado ali, mano. Pra gente lembrar de pegar no próximo vídeo, tá ligado? Mas, gente. Vamos ficando por aqui. Esse primeiro pisador já teve muita ação. Cara, que jogo delicioso, velho. O combate dele é maravilhoso, cara. E olha que a gente tá no primeiro combate ainda, né, mano? Enfrentamos um troll e meia dúzia de bicho. Foda-se aí, tá ligado? E já morremos, né? Uma vez pra cada. Mas... Mano, o jogo tá difícil, tá ligado? Botei no difícil, então imagino que realmente até eu pegar o game ainda vai demorar um pouquinho. Então, tenham paciência comigo, tá ligado? Me perdoem pelas mortes. Vou tentar morrer menos. Mas, gente. Esse foi o primeiro vídeo de Good of War. Se vocês gostaram, peço por deixar aquele joinha que sempre ajuda. E também se acompanha outras séries e outros jogos aqui no canal. Além de Good of War, obviamente, é só se inscrever naquele botãozinho vermelho ali embaixo. Que também ajuda pra caramba. Se tiver algum comentário, é só botar aí embaixo. A gente fica pra cá. Até o próximo vídeo. Falou!